Oi, nessa fase de transição do verão para o outono, realmente parece que aquelas nuvens carregadas estão se afastando aos poucos do Brasil. Atualmente, aqueles altos volumes de água estão sendo dispensados principalmente nos extremos do território brasileiro. E o satélite ainda mostra que deve continuar assim. Veja só a formação de nuvens, por exemplo, sobre o Acre e também Santa Catarina. A meteorologia explica que além de um sistema de ventos com baixa pressão sobre esses estados, no caso de Santa Catarina, ainda tem aquela frente fria que está passando vagarosamente pela costa. Somada à pressão dos ventos marítimos, tem chuva de sobra, então, nas áreas costeiras, tanto da região sul como entre Espírito Santo e Rio Grande do Norte, assim como entre o Ceará e o Amapá. Vamos ver se o volume de água diminui nesta sexta-feira. Um pouco, veja só. No Acre, 17 milímetros. E aqui, em Belém, São Luís e Fortaleza, 20 milímetros. São volumes capazes de causar alagamentos. Se o volume de chuva diminui e a umidade do ar também, o que é comum no outono, há chance da temperatura ficar alta. Por isso, vamos ver algumas máximas no litoral. Olha só, Floripa, 30 graus, Vitória, 31, Salvador, 30, Fortaleza também e Macapá, 32 graus. Tem onde diminui? Mais ainda, para aquelas pancadas aqui ou ali, tanto no centro-oeste como no sudeste. Vamos ver Cuiabá pelos próximos dias? A meteorologia mostra para a gente, então, 33 graus até sábado, domingo 34, segunda 35. Vai subindo, sempre com trovoada. E agora, São Paulo para você acompanhar comigo. Na sexta, 32. No sábado, 31. Domingo, 33. E na segunda, quando aquela frente fria chega no sudeste, 27 graus de máxima. E tem onde nem cai água, como o leste de Goiás, sul do Piauí e da Bahia e norte de Minas. Um bom dia para você!